Música Juntos novamente para as nossas gotas de sabedoria nessa caminhada que estamos fazendo rumo à Páscoa, que em breve chegará. Espero que todos estejam aproveitando bem esse tempo que a Igreja nos oferece através da quaresma para que possamos, sem dúvida, buscar esse caminho de conversão, de mudança de vida, daquilo que precisamos fazer para que possamos estar cada vez mais perto de Deus. Nossa historinha de hoje se chama Distinguindo o Bem do Mal. Havia numa cidade um rico padeiro que tinha o sonho de conhecer um sábio muito famoso naquele tempo. De tanto falar aos seus conhecidos que gostaria de conhecer o mestre, o seu desejo chegou aos ouvidos do sábio homem. O mestre resolveu visitar a padaria, porém antes de ir, ele se vestiu como um mendigo. E o sábio chegou, encontrou o homem lá na padaria e pediu um pão para comer. O padeiro ficou muito irritado com aquilo e chutou o homem dali. Assim que foi expulso, seus discípulos chegaram ao local e identificaram o mendigo como o mestre famoso. O padeiro ficou extremamente envergonhado e queria de alguma forma pedir perdão. Assim convidou a todos para almoçar no restaurante mais fino da cidade. Todos o acompanharam e o padeiro fez questão de pedir os pratos e as bebidas mais caras do restaurante. Quando terminaram de comer, o mestre falou Desta forma, nós distinguimos o homem bom do homem mau. Esse padeiro é capaz de pagar uma fortuna em um restaurante porque eu sou famoso, mas é incapaz de dar um pedaço de pão para alimentar um mendigo com fome. Foi uma lição de vida tão forte que o padeiro jamais se esqueceu. E aí vem a nós também essa pergunta, como estamos praticando a nossa caridade? A quaresma fala que é um tempo também de praticarmos o jejum, a penitência e a caridade. Estamos realmente ajudando aqueles que precisam de nós, daquela maneira mais sigilosa, que a mão esquerda não saiba o que a mão direita faz? Procuremos sempre ter em mente aquilo que Jesus nos ensina, para que possamos de fato fazer dessa caminhada de quaresma uma caminhada de conversão. Fiquem na paz de Deus e que Ele nos permitindo, estaremos juntos na próxima semana com novas gotas de sabedoria para você. Fiquem na paz. Fiquem na paz.